Olá amigos população de Imbuguaçu, aqui quem fala é o Engenheiro Barros e hoje no vídeo de hoje estamos aqui na inauguração UBS do bairro do Flórida, qual vocês estão acompanhando aí no vídeo ao fundo. Essa UBS, esse posto de saúde aqui do Flórida, ele já estava em funcionamento no bairro, porém no prédio localizado no bairro do Flórida 2, um prédio muito precário e hoje esse posto de saúde está instalado aqui na área central do bairro do Flórida. Um prédio novo, um imóvel novo, muito bem instalado, foi construído, adaptado para ser uma unidade de saúde, uma unidade de saúde que irá atender aos contentos a população do Flórida. Música